Aos pés da bela Pedra Azul, está a propriedade da família Girardi, uma das primeiras a habitar a região. Por isso, a localização privilegiada. Primeiro, chegou o bisavô do seu Cirilo, no final do século XIX. Por volta de 1880, por aí, vieram da região de Itália, região de Vento. Ele já tinha um sogro dele que morava aqui há uns anos. E como o bisavô era meio vintureiro, na época ele escreveu a carta, se ele quisesse vir para o Brasil, que teria campo para trabalhar. Quando a família decidiu se instalar aqui, a região não tinha nada. A BR-262 não existia, muito menos a famosa Rota do Lagar. Aos poucos, os imigrantes foram abrindo caminhos para o desenvolvimento. No começo aqui, era um fim de mundo, praticamente. O primeiro comércio que eu tinha era Matilde, que lá já existia linha de trem na época. Então, eles iam lá, porque geralmente eles precisavam do sal e o querosene. O sal para temperar uma comida e o querosene para ter uma lamparina à noite. Só que era uma viagem de 14, 15 horas a pé. Além dos italianos, também vieram alemães e pomeranos, fugindo das guerras na Europa e buscando uma vida melhor. Seu Cirilo conta que por muito tempo a pedra, que hoje dá nome a essa charmosa região, foi chamada por eles de outro nome. Il Frate, o irmão italiano. E o entorno era conhecido como Pedreira. Foi o pai do seu Cirilo o responsável por rebatizar a rocha. E o novo nome logo se espalhou, graças também à influência de uma figura que descobriu o potencial do turismo para Pedra Azul. Por volta de 1954, 1955, era garotinho, aí meu pai comprou uma F1, que falava. Aí pintou uma pedra no formato da Pedra Azul, que ali depois botou embaixo a Pedra Azul. Aí começou a divulgar a Pedra Azul. E principalmente o senhor Eliezer Batista, que foi um dos primeiros que trouxe esse progresso todo para cá, né? Então começou a começar Pedra Azul, Pedra Azul e acabou ficando conhecido como Pedra Azul. Você pode até conhecer Eliezer Batista por causa do filho mais famoso, Ayke Batista. Mas o mineiro de nova era também foi o grande responsável por criar toda a logística da Operação da Vale. Duas vezes presidente da companhia, ele ampliou a malha da ferrovia Vitória-Minas e botou de pé o projeto do Porto de Tubarão, conectando a jazida de minério de ferro ao mundo. Nas suas idas e vindas, passava pela BR-262, ainda não completamente asfaltada. Foi nos anos 1950 que Eliezer Batista comprou o primeiro terreno em Pedra Azul, onde hoje passa a chamada Rota do Carmo. Os primeiros que trouxeram esse progresso, quase 80% voltaram o Eliezer Batista. Então ele via muitos estrangeiros que estavam montando o CST, que era o pessoal, geralmente era tudo o pessoal estrangeiro que vinha, né? Os tecos, aí ele trazia o pessoal, como que era um clima um pouquinho semelhante ao europeu lá, então ele comprava propriedade aqui e vendia para esses europeus, né? Alguns dos compradores foram, por exemplo, o norueguês Erling Lorentzen, fundador da Aracruz Celulose atual Suzano, e Roberto Marinho, fundador do grupo Globo de Comunicação. Foi assim, com a presença de figuras importantes, que Pedra Azul começou a se sofisticar. Nos anos 1980, surgiram então os primeiros hotéis e pousadas na região. Pousada dos Pinhos, Eco da Floresta, Aroso Passo Hotel e Pousada Pedra Azul foram construídos todos na mesma época. A região vive atualmente um boom imobiliário. Além de novas casas de inverno e condomínios de residências de alto padrão, novos hotéis e pousadas estão surgindo por aqui. Exemplo disso é a pousada do médico empresário Carlos Manato, inaugurada em junho do ano passado, de frente para Pedra Azul. Pedra Azul é um dos lugares no estado do Espírito Santo que mais cresce. O turismo aqui, pungente, um investimento grande, todo mundo investindo. Eu senti um mercado, tanto para a hotelaria, que é a pousada, como também para a cerimonial. O complexo compõe da pousada, com 21 apartamentos, e o cerimonial ali, que vai de 350 até mil pessoas. Esse foi um investimento de 20 milhões de reais, é isso? Nós já estamos aí passando de 20 milhões de reais, né? A segunda fase, nós estamos agregando valores, que é mais duas suítes master, que o público está pedindo essa suítes master. Nós estamos fazendo o rooftop para 100 pessoas, e vamos ter, para o ano que vem, uma ampliação de mais 14 apartamentos. Na época de frio, a demanda aumenta muito, naturalmente? Com certeza, nós temos uma alta temporada, que é de maio a agosto. Sim. É uma alta temporada, e que dá uma mudança. E a gente tem que ter criatividade, é o que nós estamos entrando, para congresso médico, para o empresarial, o corporativo. E eventos empresariais corporativos aqui é importante, porque muda um pouco o perfil também de turismo da cidade. Ela para de depender só do turismo de entretenimento, e vai para o turismo de negócio, que pode ser feito no verão, por exemplo, então isso dá mais estabilidade para os empreendedores aqui da região também poderem investir. Olha o tamanho desse cerimonial, gente. 600 metros quadrados, um espaço que não tinha em Pedra Azul antes, o que injeta demanda no mercado, traz gente para cá, ocupa as pousadas, inclusive, fora de época. Sensacional, hein? Em cinco anos, o número de estabelecimentos de turismo aumentou quase 50% na região, que já expande os seus limites, ocupando parte de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Castelo e Vargem Alta no Caxixe. Além de hotéis e pousadas, tem por aqui restaurantes, cafeterias premiadas, lavandários, colipag de morangos, propriedades rurais, de porteiras abertas para receber os turistas. A maior parte delas fica em Venda Nova do Imigrante, capital nacional do agroturismo. O município é pioneiro na atividade, que começou nos anos 80 e hoje envolve mais de 300 famílias em 70 propriedades. Tudo isso fez o renomado designer capixaba Ronaldo Barbosa se apaixonar pela região. Ele começou a frequentar Pedra Azul nos anos 90 e recentemente se mudou de vez para cá. Minha história, Ricardo, começa em 1996, quando eu conheci o trabalho da dona Iuta Batista, que foi mulher do doutor Eliezer Batista. Quando eu me envolvi com o trabalho da dona Iuta, com o trabalho do Instituto, portanto, a dona Iuta fez uma casa para mim, vim aqui no final de semana para poder ser voluntário do Instituto. Então, a primeira casa que eu tive aqui, na verdade, foi uma casa de colonos italianos, por isso que eu me apaixonei, e fiquei lá de 1996 até 2002, se não me engano. Tem três meses que eu estou efetivamente morando aqui. Eu costumava dizer que eu morava na praia e tinha uma casa de montanha. Hoje eu moro na montanha e tem uma casa de praia. A casa onde Ronaldo mora, no distrito de Aracê, em Domingos Martins, pertenceu a uma família de imigrantes europeus e tem quase 140 anos. Ela foi trazida de outro distrito do município e reformada. Ela estava em Tijuco Preto, que é um lugar próximo aqui, Parajú, e eu encontrei essa casa numa família, ela estava ao lado da casa de alvenaria que eles têm. Eu desmontei essa casa. Desmontou a casa toda e trouxe para cá. Eu desmonei essa casa e remontei aqui. Remontou? Quando eu encontrei essa casa, ela estava toda sobre encaixe. Não tinha nenhum parafuso, nenhum prego, porque na época não tinha isso. Eles faziam a casa com as madeiras que tinham ao lado da casa. No caso aqui, cedro, IP. E aí, depois que eu trago a casa, enumerada por código, para eu entender, como se fosse um lego grande, um legão. E aí eu monto essa casa aqui. E ao montar a casa, é claro que ela não mantém a mesma rigidez que ela tinha originalmente, porque ela foi feita no local. Então passa um cabo de aço, estira ela e aí a parafuso para ela ficar rígida. Criador de mais de 200 marcas de empresas e do curso de design da UFES, hoje o Ronaldo se dedica também a comprar e reformar casas antigas da região. É uma forma de homenagear os europeus que fizeram dessa uma região acolhedora, que atrai cada vez mais turistas e moradores, incluindo jovens, que encontram aqui refúgio e oportunidade de negócios. O que essa geração de agora entende como esse passado, eu acho que na questão dos negócios, ela anda muito mais rápida. Que é a nova visão do rural, porque os jovens, antigamente para você, uma família inteira, trabalhava muito para um deles descer para Vitória para fazer universidade, para ser médico, advogado. Hoje eles não querem isso mais. Esses jovens querem ficar aqui porque descobriram que aqui é qualidade de vida, agrega valor aos negócios da família. E com os modelos novos, com a tecnologia, com a internet, etc. Eles criam meios, métodos e processos de produção que são muito... Divulgam, vendem, exportam, etc. E para ver mais, segue a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, arroba Folha Business, e também no meu Instagram, arroba Ricardo Friseira. Ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Hoje eu vou te mostrar o novo miolo de Vila Velha. De morador a empreendedor, Fred é tão apaixonado pela região do Parque das Castanheiras que decidiu abrir aqui o próprio negócio, um restaurante. Mudei para cá em 2015, né? O comércio aqui ainda era bem devagar ainda. De lá para cá, realmente o crescimento foi absurdo. A gente abriu o DONG lá em 2017. Daí em diante, veio só crescendo, vários estabelecimentos. O movimento aqui dos moradores e frequentadores de outros bairros vem aqui aproveitar um pouquinho do que o parque tem a oferecer. A varanda convida quem passa a entrar e curtir o clima da região, com suas ruas de bloquetes cheias de árvores. Parece até que a gente está no interior. A gente sentiu a necessidade de ter uma varanda integrada com a natureza do parque. Os outros comerciantes também aderiram a essa proposta, ao DONG. Essa integração casa-natureza, isso que é o diferencial do parque. Isso que traz esse aconchego para quem chega, de sentar aqui na nossa calçada e tomar um bom vinho, um bom chope, comer um belo prato. É um momento especial. Estamos no miolo da Praia da Costa, em Vila Velha, segunda cidade mais populosa do Espírito Santo e tem no Parque das Castanheiras um refúgio. Nos últimos anos, a região ganhou opções descoladas de bares, restaurantes e comércio. E os atrativos aqueceram o mercado imobiliário. Depois de quase uma década sem lançamentos, o Parque das Castanheiras voltou a despertar o interesse das construtoras. Viemos aqui conhecer a dinâmica durante o dia e visitar a obra de um prédio que está em construção. O primeiro passado esse tempo todo. Olha esse clima aqui, né? A gente está no meio da cidade de Vila Velha. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho das árvores balançando, mas é construindo um parque mesmo, só que tem uma série de bares, restaurantes. Essa é uma região nova, né? Começou a vir um movimento, foi de uns 3, 4 anos para cá, né? Então, aqui, como foi uma área que teve uma retenção, ficou 10 anos sem construção de prédios, devido a PDM, né? A regularizar todas essas coisas, as normas do município. Então, ficou uma demanda reprimida. E aí, começaram a fazer um lugar gourmet, né? E depois, agora que regularizaram, onde vem os novos lançamentos, mas também não são muitos, são poucos, por causa da área que se tornou supervalorizada. Então, tem que ter áreas maiores para viabilizar o empreendimento. É engraçado isso, que a gente olha assim, o crescimento do mercado imobiliário, ele se dá não só frente mar, né? Em Vitória é a mesma coisa. É claro, na frente do mar valoriza, mas na Praia do Canto, por exemplo, o que a gente chama de miolo, né? Lá é o miolo da Praia do Canto, aqui o miolo das castanheiras. Das castanheiras, né? Essa região do miolo, que é a região mais central, onde você tem comércio, onde tem gente, tem bar, restaurante, são as regiões que costumam valorizar mais, inclusive, por exemplo, na Praia do Canto, mais do que o mar, mais do que a região do mar. Então, as pessoas gostam de ter infraestrutura, né? A localização foi escolhida a dedo pela Javé Construtora. O Terrassa vai ter 30 apartamentos de até 4 quartos, em 15 pavimentos. Estamos subindo agora para a cobertura aqui do empreendimento. A gente vai ver a vista para as castanheiras, do lado esquerdo, e para o convento, do lado direito. Lado direito, isso aí. Bora. Olha a vista para o convento que tem aqui. Então, de um lado é a vista para o convento, de outro lado é a vista para a Vitória, para a ponte, para o mar, né? Quando eu chego aqui e vejo essa vista, cara, me dá vontade de... Atravessar a ponte não dá para a Vila Velha, hein? A obra deve ser concluída em dezembro de 2026, e a construtora estima um valor geral de vendas de 36 milhões de reais. O valor do metro quadrado varia entre 16 e 17 mil reais, bem acima da média praticada na região 10 anos atrás. Todas as construtoras hoje enxergam esse local aqui da Praia da Costa, né? Parece até um bairro, né? Mas é um local dentro da Praia da Costa, o bairro da Praia da Costa. É como algo diferenciado hoje dentro do mercado. Eu não tenho dúvida que, assim, todo o redor das Castanheiras está todo mundo de olho. Escolas estão chegando para cá também, né? Já tem a Primeiro Mundo aqui perto, então tem escola chegando. Darwin está chegando também daqui a pouquinho. Então, assim, eu acho que é um bairro que ele está muito vivo ainda, tem muita coisa boa para acontecer. Não é à toa que essa é a região mais valorizada do bairro e da cidade. Na Praia da Costa, o preço do metro quadrado varia entre 14 e 15 mil reais. O preço médio do metro quadrado em Vila Velha atingiu 8.600 reais no final do primeiro semestre desse ano. Teve um aumento de 5,7% desde janeiro. Em todo o ano passado, a valorização foi de 12%. E em 2022, de 21%. Foi a terceira maior valorização do Brasil, atrás de Vitória e de Balneário Camboriú somente. Vila Velha é hoje o maior canteiro de obras da Grande Vitória. Das 14.700 unidades residenciais e comerciais em construção, 7.600 são aqui. Só a Javé tem 5 prédios em construção em Vila Velha, na Praia da Costa e Itapuã, com valor geral de vendas esperado de 264 milhões de reais. Hoje vocês são as principais construtoras aqui da região. Tem feito um trabalho super importante. Já lançaram mais de um bilhão de reais de VGV, não é isso? Mais de um bilhão de reais. Mais de um bilhão de reais. Quantos empreendimentos foram? Ao todo, hoje, fora os que estão para ser lançados, Prontos tem 18 empreendimentos. Quando as pessoas vêm a negócio, a turismo, a qualquer outro tipo de coisa para conhecer o Estado, Vila Velha é um lugar que se destaca muito. Então, eu vejo que está vindo muita gente nova para cá, pessoas de outro Estado e tem escolhido Vila Velha para morar. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai ver as principais notícias do mundo dos negócios do Espírito Santo. Até já! Os filés de tilápia são o principal produto desta cooperativa com sede no distrito de Ponto Alto, em Domingos Martins. Eles alimentam estudantes de escolas públicas de todo o Estado. Por ano, saem das duas unidades de beneficiamento mais de 300 toneladas de filés. E está crescendo a demanda das escolas por outro produto, a Mexirica, inclusive em São Paulo. Tinha pouca aceitação aqui no mercado e sobrava o produto. Os produtores vendiam abaixo do preço, tipo 7, 8 reais, máximo 10 reais por caixa. A gente foi para São Paulo procurar mercado. E aí conseguimos colocar lá a Mexirica Pocã na alimentação escolar do Estado de São Paulo. A gente negociou lá 12 milhões de unidades na primeira chamada. 10 milhões na primeira e 12 milhões ano passado, que entregamos esse ano, na segunda chamada. Criada em 2007, a cooperativa tem hoje 400 cooperados espalhados pela região serrana. Só no ano passado, eles comercializaram 17 milhões de reais, bem mais do que o resultado de pouco mais de 1 milhão em 2015. Para aumentar a produção, os associados agora estão investindo 7 milhões de reais em uma nova unidade de beneficiamento de tilápia, que vai ficar num terreno adquirido pertinho da sede. O trabalho do cooperado é produzir, produzir com qualidade. O trabalho da cooperativa é buscar negócio, né? E trazer resultado para o cooperado. Então, o desenvolvimento aqui na comunidade, após a Copran, é muito proveitoso, né? Aí você imagina também quanto é importante, por exemplo, o cooperativismo, esse dinheiro que a gente traz de fora, por exemplo, do Estado de São Paulo e joga aqui dentro de Domingos Martins. É um dinheiro que não tinha aqui. Então, 12 milhões circulando aqui dentro movimenta muito a economia. Esse é apenas um exemplo da força e do impacto positivo das cooperativas do agronegócio Capixaba. Elas movimentaram quase 6 bilhões de reais no ano passado, 22% a mais do que em 2022. Esse valor corresponde a 40% do total movimentado por todos os sete ramos do cooperativismo Capixaba, que chegou ao total de 14,8 bilhões de reais após um salto de 28%. Por meio da união entre os empreendedores, o cooperativismo contribui para o desenvolvimento das comunidades e do Espírito Santo. Prova disso é de que juntas, as 112 cooperativas Capixabas foram responsáveis por mais de 10% do produto interno bruto do nosso Estado em 2023. Está presente em todo o Espírito Santo, ajudando na organização da nossa economia, fazendo a diferença, gerando emprego, renda, oportunidades. Então, o cooperativismo faz essa diferença, junta, agrega, compartilha informação, compartilha eficiência, produzindo excepcionais resultados, como nós falamos aqui, para a nossa economia e com elevados impactos sociais, o que é muito importante. E tem cada vez mais gente aderindo a esse modelo de negócio. O número de cooperados passou de 800 mil em 2023. Isso equivale a 22% da população capixaba e a 38% da população economicamente ativa. A Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo, a OCBS, orienta e oferece apoio aos interessados na criação e no desenvolvimento de cooperativas. É apoio institucional, apoio político, apoio nas demandas, nas reivindicações junto à Assembleia, às prefeituras, apoio jurídico junto às demandas nos tribunais, apoio técnico. A gente faz desde financeiro, contábil, jurídico, comercial, comunicação, marketing. Então, nós damos todo esse apoio. As cooperativas têm trabalhado muito com a OCB. Com cinco anos de existência, essa cooperativa capixaba, que oferece assinatura de energia solar, ganhou quase 5 mil novos associados só esse ano, chegando a mais de 24 mil pessoas físicas e jurídicas. Elas ganham desconto na conta de luz proporcional à participação que possuem nas sete usinas de geração de energia próprias em atividade no Espírito Santo, além das outras dez arrendadas na Bahia. A energia que é gerada é injetada na rede de distribuição e a concessionária local, a distribuidora, injeta um crédito correspondente àquela energia gerada em outro município, desde que esteja dentro da mesma área. Então, a meta é entregar os 15% e é o meio desses 15% que nós trabalhamos para levar esse benefício para o associado. Mais de 30 milhões de reais foram investidos, até o momento, em novas usinas e nos arrendamentos. E além de reduzir os gastos com energia dos associados, a cooperativa ajuda o planeta. Todo o investimento que nós já fizemos ao longo desses cinco anos, ele vai neutralizar aproximadamente 5.800 toneladas de CO2 por ano. Isso poderia equivaler a 1.250 veículos por ano também no meio ambiente. Está na hora da gente ver o que foi notícia no mundo dos negócios do Estado, com a Fernanda Batista. O Espírito Santo entrou para o ranking dos 10 estados do país que mais exportam. Isso após o aumento da participação nos envios brasileiros para fora, de 3,2% para 3,6% em setembro. Nos primeiros nove meses deste ano, o Espírito Santo importou 1,3 bilhão de dólares em aeronaves. O número supera com folga o total importado em todo o ano passado, de R$ 914 milhões. E a Eneva, gigante do petróleo, gás e energia, concluiu a compra das termelétricas do BTG Pactual no Espírito Santo. Duas em Viana e outras três em Linhares. A negociação pode passar de R$ 2,5 bilhões. O programa desse domingo fica por aqui, mas a gente continua se vendo todos os dias da semana no horário nobre da TV Vitória Record. Essa semana eu te mostro o pacote de investimentos privados de R$ 500 milhões, no turismo de Guarapari. Fica ligado e acompanha a gente também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, arroba Folha Business e lá no Instagram, arroba Ricardo Friseira. Um ótimo domingo para você e para a família. Até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí